A CIDADE NO BRASIL 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 Minutos 1, morte nessa estrada. Fire at will. E o espetá-lo, o arco-fogo. E o espetá-lo, o arco-fogo. Trails. E o espetá-lo, o arco-fogo. Não deixe ela estar! Não pode! He! Fired up! Eu peguei uma bomba! Eu ganhei ele! Capiroto! Já já ele chega aí! Oh, não! Eu não acredito! Por favor, Tramp! Oh, tudo está empatado! É hora de fazer o seu melhor! Vai, 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 vai! Estamos avançando em direção à base inimiga! Atenção! A bomba passou pela lava! Olha só que beleza de ponto! É a bomba! Escuta aqui! Está dois a um pra você! Não tenho misericórdia! O time que entregar a bomba três vezes ganha a partida! Essa pode ser a última rodada! A bomba está em direção! A bomba está na sua pista! Se ele vai chegar aí! E aí? E aí? Utilize a arma três para acelerar a sua mano! E aí, cuidado! Ele está chegando! Aperoto! Já ele chega aí! Fala, I will! E aí, o trail! Pegá-la, bomba! Pegá-la, bomba! Air Breezer! Fala, I will! E aí, o trail! Fire and will! Fala, I will! E aí, o trail! Air Breezer! Atenção Metal City, estamos a zero minuto sem morte nessa estrada Ok, fire now Fire well, a breather Atenção, a bomba passou pela lava This circle has arrived Please, it's trail Capiroto, já, já, ele siga aí Play the trail Play the trail Play the trail Play the trail Yes, yes Atenção Metal City, já, ele siga aí A bomba está na pista de miga, continue assim! A bomba passou pela curva de fogo! A bomba está na pista de miga, continue assim! A bomba está na pista de miga, continue assim! A bomba está na pista de miga, continue assim! A bomba está na pista de miga, continue assim! A bomba está na pista de miga, continue assim! A bomba está na pista de miga! A bomba está na pista de miga, continue assim! A bomba está na pista de miga, continue assim! A bomba está na pista de miga, continue assim! Oh, tudo impactado! A bomba está na pista de miga! A bomba está na pista de miga, continue assim! A bomba está na pista de miga, continue assim! A bomba está na pista de miga, continue assim! O time que entregar a bomba três vezes ganha a partida. Essa pode ser a última rodada. Pegaram a bomba! Pegaram ela! A bomba está na sua pista. Tire a bruxa daí! Pega, pega, pega! O indicador próximo à sua máquina indica a direção da bomba. Vá até ela. A bomba está na pista inimiga! Vai! Ei, você! Siga aquela bomba! A bomba está na sua pista. Tire a bruxa daí! Ei, cuidado! Eles estão chegando! Caiu! A bomba caiu! A bomba está na pista inimiga! Continuem assim! A bomba passou pela curva de fogo! Tire a bomba! A bomba está na pista! Aqui, galera! A bomba está na sua pista! Tirem-nos aí! Cuidado! A bomba está invadindo a nossa pista! Aí, irmão, onde eu face! Eles pegaram a bomba! E aí, irmão, onde eu face!